Foi lindo quando aconteceu Valeu o tempo que esperei Desde o dia em que te vi Até poder juntar Seu coração e o meu Meu coração e o seu Ai, como é bom Te pegar de susto, te roubar um beijo Como é bom Me esfregar em sua boca e te lambuzar Com meu batom Mil vezes, como é bom Você nasceu pra ser pra mim E eu nasci só pra você Minha paixão e meu amor te dou até o fim Você nasceu pra ser pra mim E eu nasci só pra você Minha paixão e meu amor enquanto eu viver Minha paixão e meu amor Minha paixão e meu amor Minha paixão e meu amor Minha paixão e meu amor